E sou o funcionário mais antigo do BTG. Cheguei aqui no dia 4 do 8 de 88. Meu nome é Vladimir, Vladimir Bernardo. Trabalho no BTG há 35 anos. Carioca, torcedor do Fluminense, tá? Então, comecei a trabalhar muito novo. Comecei com 17 anos, porque com 17 eu perdi meu pai, e com 18 eu perdi minha mãe. Então, o que acontece? Comecei a trabalhar e estudar. Eu estudei Ciências Contábeis, sou formado em Contábeis. Cheguei no Pactual através de conhecimento de mercado financeiro, que eu trabalhava numa corretora, na qual eu era auxiliar de pregão, era muito garoto, trabalhava só com a galera sênior. E depois eu comecei a trabalhar em custódia. E nesse momento eu vi a oportunidade de sair, que abriu uma chance no Pactual. Aí eu mandei meu currículo para o Pactual e o Pactual me chamou. Comecei como custódia, trabalhando em custódia. Depois passei por renda fixa. Desde que eu cheguei eu estou em tesouraria, mas a tesouraria sempre foi uma área que sempre absorveu tudo o que acontecia dentro do BTG. O que me atraiu na época aqui no banco foi o quê? Primeiro era um banco que estava em constante mudança. Era a operação nova que a gente fazia, pegando uma coisa que nunca tinha visto e ficava bom naquilo. E o negócio foi crescendo e sempre tinha gente nova acontecendo no banco. E eu estava nessa evolução toda, mexendo com isso tudo, aprendendo coisas que nunca tinha visto. A gente aqui tem uma cultura de que nada é impossível. O impossível a gente tenta. E a gente aqui se adapta àquilo que o cliente precisa. A gente dá atenção ao máximo, a gente trata aquilo que ele quer no formato que é bom para ele. A gente vai adaptando. O cara está pedindo desse jeito, o cliente está pedindo dessa forma. Vamos ver se dá para fazer dessa forma. E no final, o cara fica, fideliza o negócio, né? Aí quer sempre falar, vamos lá no Pactual que o pessoal do BTG faz. À medida que você vai melhorando e vai ganhando mais posicionamento dentro do banco, você vai tendo mais visão. E as pessoas estão almejando isso. Quem está aqui quer chegar lá para ser dono também, né? A gente curte fazer o que a gente faz, a gente respira isso aqui. A gente não consegue desconectar. A verdade é essa. Tem a questão da meritocracia e tem a questão de você, pô, cada vez querer ser o melhor naquilo que você faz. Tenho orgulho danado de trabalhar aqui. Valeu muito a pena ter ficado no banco. Valeu muito. Gosto muito disso aqui. Respira isso aqui.